Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Gaming pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online Rapaziada, a vida de hoje aí, vários vídeos na verdade, né? Pra cada carro que foi lançado aí da DLC no dia 24 de julho de 2018 Que não foi colocado aí no dia, nessa terça-feira, né? Pra hoje que eu tô gravando no dia de ontem Alguns veículos aí e a gente vai tá tonando aqui individualmente cada um, tá? Na live eu acabei gravando só em cima de alguns veículos, né? Então eu vou fazer uma tonagem individual pra cada um desses veículos Pra mostrar pra vocês o que foi adicionado aí O que que tem aí de especial em cada um desses veículos, beleza? Então essa introdução aqui, ela vai ser uma introdução geral pra todos esses vídeos aí Que eu vou tá trazendo pra vocês da tonagem desses veículos, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo aí, quero pedir que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí no canal Fader Gamer, beleza? Na descrição do nosso vídeo aí, ó Tem o link do nosso grupo do WhatsApp, tá? Lá tem uma galera bacana pra poder tá te ajudando Em todas as plataformas do jogo, beleza? Então você vai encontrar uma galera legal lá pra poder te ajudar Então vamos parar de enrolar e vambora pros vídeos É isso aí, cambada, ó Tamo de volta aí Na tonagem dos veículos novos da nossa DLC aí Das baladas aí Que isso foi adicionado no dia 24 de julho Vamos tá tonando agora esse bichão aí, ó Tá, esse veículo aqui você vai encontrar ele na legendária Já aqui, tá? Ó, aqui na legendária, beleza? É o Svinger, certo? Svinger no valor aí de 909 mil, beleza? Svinger no valor de 909 mil Ocelote Svinger, beleza? Então eu já comprei ele Ele foi... Eu coloquei ele aqui na minha garagem Aqui no subterrâneo 2 da balada Vou tá pegando ele agora aqui Indo até o Malu Santos Pra poder tá tonando ele, beleza? Vocês podem também Tá levando ele no... Na sua garagem executiva E aí você não vai precisar tá... Tonando ele... Levando na Lous Santos, beleza? Eu vou só fazer um negócio aqui, rapazada Que eu até esqueci de fazer nos outros Eu vou chamar o Com Por via das dúvidas, tá? Só pra poder ver se... Tem alguma arma pra ser acrescentada nele, tá? Que eu realmente não sei, beleza? Olha só, ó Mas eu não vi nenhum comentário nesse tipo aí com a galera Então, eu não... Acho que não tem não Ó, tá saiu aqui do lado o Com Ah, tá, saiu a dela Só pra gente tirar as dúvidas, né? O meu Com, ele já está já com... A parte da oficina de veículos Vamos ver aqui, ó Ah, tá não entrando se foi pressão mole Eu acho que ele não tem não, hein? Tá liberando nada aqui Deixa eu confirmar se o meu... Ah, tá, beleza Ó, esse veículo não pode ser... É... Modificado na oficina de veículos Beleza, ela é isso que eu queria tirar a dúvida Beleza, vamos estar indo lá na Los Santos agora E vamos estar tornando o bichão, né? Deixa eu ver esse ponto aqui Mais um vídeo aí pra... Os veículos aí que a DLC nos trouxe, né? No BRF4 Vamos ver o que tem aí de para-sofa Quais as opções que a gente tem Para poder estar tornando esse bichão, beleza? Chegando aqui na Los Santos Lembrando que você pode ter que colocar ele na sua garagem executiva aí Se você tiver vaga, né? E você pode estar tornando ele com a sua oficina de veículos Na sua garagem executiva, beleza? Eita Vamos lá Guardar o bichão aqui, ó Pra não dar uma olhada Vamos lá Ocelote Svinger Vamos ver que não foi adicionado aqui Então, ó lá, blindagem Vou por essa porque eu não tenho lá no último Freio, no último preço padrão, né? Ah, tá, ó Filtros de ar Aqui, ó Tem uns negocinho pra gente mudar aqui, ó Filtro preto Filtro triplo preto Filtro cromado Eu vou deixar esse que os outros estão bloqueados pra mim Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Filtro triplo cromado Filtro cor primária Filtro triplo primária Filtro secundária Filtro triplo secundária Turbos horizontais Ó, se eu tivesse esse desbloqueado Eu ia colocar esse Turbos curvados É, eu ia colocar um desses dois Se eu tivesse desbloqueado Beleza? Então tem 11 opções aqui Do filtro aqui Pra você poder mexer Ajustes do motor Vamos colocar no último Beleza? Já tá no último Capas das válvulas Válvulas carbono, tá vendo? Mudou ali Válvulas cromadas Válvulas primárias Válvulas secundárias Eu prefiro cromada, né? Vamos deixar cromada Beleza? Volta escapamento Duplo delineado Bom, vamos ver aqui o que mudou Mudou aqui embaixo Duplo diagonal Certo? Quadruplo caixa redonda Quatro ali, ó Quadruplo caixa delineada Beleza? Ele fica, tá vendo? Ali, ó Não sei se vocês reparam Dá uma filmada Vou deixar essa redonda Aqui, ó Beleza? É... Grade radiador Grade vertical Ah, tá Ela saiu aqui no broma dali Vertical carbono Foi pra baixo Grade horizontal carbono Com esse risco Grade vertical cromada Horizontal cromada Vou deixar essa de baixo Beleza? Faróis Corrida Corrida e farol de negrina Ah, vou deixar isso aqui, ó Fora de negrina Beleza? Capô Doze opções no capô Beleza, vamos lá, ó Original com trincos ali Atual, né? Aqueles trincos ali Desportivo Trincos e tela Que tela é assim? Nada a ver É um vidrinho ali no capô Não sei se tá precisando Trincos e tela ampla Capô alterado Alterado e trincos Alterado os trincos Trincos e tela ampla Corrida Aí corrida e trincos Ah, ele vai variando assim Corrida e trincos e tela Corrida e trincos e tela grande Aí prefiro esse primeiro aqui, mano Eu vou deixar isso com essa tela grande aqui, né? Só pra ficar maior Agora, a buzina Vou colocar as que eu tenho aqui liberada É da... Do lá... Faróis Beleza Fique neon Beleza, não é isso A cor do neon neon Já sei que vai ser o verde lenta Porque eu vou colocar a cor do comando no meu carro, tá? Vamos lá... É... Vamos lá... Estampa... Bom, ele tem estampas Olha aí, ó... Vamos ver... Listras rápidas Total raio de mortos Com esses números ali, ó... Listras ocelote clássicas Beleza? Mais clássico Estampa corrida comercial, ó... Essas estampas aí Cerveja Barracho Olha aí... Beleza... Rank Elite Essas estampas aí... Oficina Reis Ocelote Com a marca do veículo Olha que da hora Essa aqui é da hora, hein? Com a marca do veículo Globe Oi Beleza Lô, acho que eu vou pôr isso com a marca do veículo, hein? Ocelote, ó Vamos ver como que vai ficar com... A cor do meu veículo, ó... Que vai ficar uma cor... No lado, ó... Cromado Eu vou jogar o... Olha lá, apagou já, tá vendo? Ah, mas eu vou deixar por baixo assim mesmo, ó... Vou jogar o cromado E aí eu vou jogar a cor do comando, tá vendo? Joguei a cor do comando em cima Beleza, volta a cor secundária É, Fosco Deixa eu ver o que vai mudar... Ah, tá mudando aqui, ó... Ah, vou deixar esse branco girado, ó... Branco girado Volta a cor interna Hum, eu vou deixar vermelho aqui, ó... Vermelhão, ó... Beleza Mandou aqui no banco Beleza Volta A suspensão no último Transmissão no último Porta-malas Original com trincos Hum, isso aqui ficou da hora, hein? Olha isso aqui, ó... Arrefecimento Arrefecimentos com trinco Vou deixar isso aqui, ó... Turbo No último Rodas Tipo da roda A roda Eu vou pegar uma low widen Ó, esses aqui é da hora, hein? Mas eu vou pegar... Eu gosto dessa roda aqui nesse carro, ó... Vou pegar essa roda Aí eu vou mudar a cor dela Vou colocar um branco, ó... Um branco geada Beleza Aí, opa Vou lá em pneus Design do pneus Faixa branca, ó... Top, ó... Melhoriza o pneu Blindado Fumaça do pneu A fumaça do comando Beleza Esse carro ficou da hora, hein? O vidro aqui lacrado Beleza É... Vamos voltar aqui É isso aí Tenado aí Acho que o custo aí padrão aí É perto dos 400 mil Para tunar esses carros, né? Mais ou menos Que a gente já dá assim normalmente, né? Na verdade, uns 300 Uns 400 mil Varia para cada carro, né? É... Como não tem armas, né? Os veículos armados É que... For uma grana maior Para estar tunando Mas olha aí, ó... Ficou show, hein? Ó, ó... Olha o bichão aí, ó... Com a cor do comando, ó... Vamos abrir as portas dele aqui Para a gente poder dar uma olhada Ver as portas que abrem dele Não sei que abriu o capô Que a parte da frente do motor Não abriu não Só aqui mesmo, ó... Vamos dar uma olhada aí Nos detalhes do carro Que a Kiki, a Rockstar nos manda Olha só os detalhes, ó... Os pedaos ali, ó... Carro manual, né? Tá vendo ali, ó... Nossa, quatro pedaos ali... Não, é... É, três pedaos Beleza, é um carro manual Ó, tá ali a marca, ó... Beleza? Tá meio desfocado aqui Certo? Carrinho... Da hora Esse carro aqui eu gostei, viu? Esse carro eu gostei Um milhãozinho aí, né? É... Não judia tanto aí 990 mil De um carro clássico desse Até que não... Não judia realmente muito Deixa eu fechar as portas dele aqui Certo? É... Beleza? É fechado Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Father Gamer Beleza? Na descrição do nosso vídeo aí Tem o link do nosso grupo do WhatsApp Tem uma galera bacana lá Pra te ajudar em todas as plataformas do jogo Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu fui E aí Vem o futuro E aí Vem o mundo